Seja bem-vindo nessa casa de caboclo Tudo que tem muito pouco aqui nesse fim de estrada Tem um ditado aqui no nosso recanto Que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada Não repare, nossa estrada esburacada Ela é trilha de boiada, ela é rota de tropeiro Quando chove é uma lama grudadeira Quando é sol vira poeira, parece Seu carro, moça, é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim Aqui em casa a água vem no cano Café coado no pano, meu açúcar é rapadura Fique tranquilo que o mel dessa cana Adoça qualquer amargura Se o senhor não tá com pressa Eu vou mandar minha velha preparar um franguinho com quiabo Aqui na roça nós não tem o tal de uísque Mas pra ver o apetite, eu vou servir um esquenta-rabo Seu carro, moça, é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim